BF Divulgações, on bora, alta mídia A flecha no beat tá tudo dominado Reino na base, eita cara, é um bagulho E esse skifle é o peste Hoje ela subiu o morro, doida pra me dar Depois da foda tem maconha pra fumar A Nifetinha gosta de fazer loucura Vou fuder a tua xota com a Glock na cintura Eu vou fuder a tua xota Ele é bandido, sagaz, e gosta do perigo Segura o seu Glock enquanto tu me pôr a pico Ainda vem me falando que vai dar leite na boca Vai dar pouca de caneca e joga leite nessa boca Vai dar pouca de caneca e joga leite nessa boca Vai jogar leite sem parar Que caneca é profunda e é difícil Vou dar leite sem parar Vai jogar leite sem parar Aqui a caneca é profunda e é difícil Vou dar leite sem parar Hoje ela subiu o murro, doida pra me dar Depois da foda tem maconha pra fumar A Nifetinha gosta de fazer loucura Vou fuder a tua xota com a Glock na cintura Eu vou fuder a tua xota Ele é bandido, sagacho e o gosto do perigo Seguro o chagro aqui enquanto tu me empurra pico Seguro o chagro aqui enquanto tu me empurra pico E ainda vem me falando que vai dar leite na boca Vai dar pouca de caneca e joga leite nesse corpo Vai dar pouca de caneca e joga leite nesse corpo Vai jogar leite sem parar Que caneca é profunda e é difícil Vou dar leite sem parar Vai jogar leite sem parar Que caneca é profunda e é difícil Vou dar leite sem parar Vai jogar leite sem parar Que caneca é profunda e é difícil A flecha do beat acertando tudo A flecha do beat acertando tudo Vai jogar leite sem parar Vai jogar leite sem parar Que caneca é profunda e é difícil A flecha do beat acertando tudo A flecha do beat acertando tudo Vai jogar leite sem parar A flecha do beat acertando tudo Vai jogar leite sem parar